Candidatos famosos eleitos e não eleitos nessas eleições, começando com Babu Santana. Ele foi candidato pelo PSOL no Rio de Janeiro e conseguiu 5.305 votos. Não foi eleito. Sérgio Rondiakov, muito conhecido por ser o Cabeção de Malhação, também foi candidato pelo Rio de Janeiro. Ele saiu pelo Cidadania e conseguiu apenas 456 votos. Alexandre Corrêa, ex-marido de Ana Rickman, acusado de agressão, foi candidato a vereador em São Paulo. Ele conseguiu 2.246 votos. Quem também foi candidato foi o ex-ator pornô Alexandre Frota. Ele conquistou 2.893 votos, sendo candidato em Cotia e foi eleito vereador pelo PDT. Cristina Prochaska, marcante em várias novelas, como por exemplo em Vale Tudo. Ela foi candidata em Ubatuba, em São Paulo, à prefeita, mas conseguiu apenas 402 votos. Galando os anos 70 e 80, Mário Gomes tentou vaga como vereador no Rio de Janeiro. Ele conquistou 4.492 votos e não foi eleito. Assistente de palco do programa do Ratinho, Marquito também saiu como candidato a vereador nessas eleições. Ele conquistou apenas 4.801 votos e não foi eleito. O ex-apresentador do SBT, Dudu Camargo, também tentou vaga como vereador. Ele ficou com 1.324 votos, bem longe de conseguir uma das vagas. Licurgo Espínola, sucesso em várias novelas, como A Indomada, foi candidato a vereador pelo PT em Curitiba. O ator conseguiu apenas 273 votos. Além disso, tivemos outros candidatos famosos. Léo Áquila saiu pelo PMDB de São Paulo. Conquistou 15.011 votos, mas não foi eleita. Reinaldinho, ex-vocalista do Terra Samba, foi candidato a vereador em Salvador. Ele conseguiu apenas 233 votos. Tami Miranda foi um dos poucos candidatos que conseguiu ser eleito. Ele já era vereador em São Paulo e tentava reeleição. O filho de Gretchen conseguiu 50.234 votos. E pra finalizar, a gente fala do Datena, né? Que conseguiu apenas 1,84% dos votos como candidato a prefeito em São Paulo. E você, votaria em algum deles? Comenta aí embaixo pra gente conversar. E se você gostou, deixa o seu like aí embaixo. Isso é muito importante para o nosso canal. Eu vou indo nessa e até o nosso próximo vídeo aqui no Alvo na TV. Tchau!